Poxa, esse carro aí Será que é alguém no QG? Quem que é aí? Quem que é aí? Desce aí Opa, prazer, Aninha Tem mais alguém no carro? Quem que são vocês? A minha prima, ela tá meio ruinzinha da cabeça Acho que ela vai comer alguma coisa, eu vou segurar ela com o meu corpo Quem que são vocês? Prazer, Aninha e você? Sou o MP O que que vocês veio fazer aqui? Nada, vim aqui conhecer, achei meio vazio Você sozinho, achei que você precisava de uma companhia Entendi, não, não tô precisando não Vocês querem ser recrutado? O que que vocês querem? Não, não, você é solteiro? Negativo Ah, que pena Por quê? Tô doida pra ter um romance sério Oxe, tem muito homem no mundo, moço Você pode ficar tranquila Ah, então você é comprometido? Positivo E esse carro aí? Ah, é meu, você gostou? Da hora, pô Curta esses carros aí É, pra combinar com você Oxe, do nada, mano Dá pra gente passear coelho junto Tá vendendo esse carro aí? Tô não, tô não Entendi Gostou? Pode crer Da hora, pô Dá pra fazer o outro Se quiser, eu te levo pra conhecer a cidade melhor Entendeu Não, mas pode ir embora já, doutora Eu tenho namorada, sou bem compromissado já Mas pode ir Ah, que isso, parece que se fazer difícil Ela nem vai saber Nem vai saber? Não, vai saber não Certeza? Você não vai falar nada? Certeza Lógico que não Tá maluco Imagina, eu falo alguma coisa pra ela Só com o limite Tá, mas se eu te der um beijo Tipo, assim, do nada E você me dá esse carro aí? Não